E aí, que tal sair numa máquina dessa rodando por aí? Pois aqui na RodMotors você pode, é só dar a sua Yamaha usada de entrada, não é isso Fábio? Exatamente, pagamos a melhor troca que nós pagamos aqui, principalmente se for Yamaha. É só a melhor valorização da sua usada é aqui na Yamaha e as 2014 já estão por aí, né? Toda linha acima de 600 cilindradas, 2014 já estão na loja, pode vir conferir. Só moto linda, gente. Agora Fábio, mudou alguma coisa? Não mudou nada, a linha Factor continua dando documento. Continua dando documento nesse mês? Continua a Factor 125 toda documentada ano 2014 e a moto já é 14. Olha só gente, é presentão pra você neste ano de 2014, só aqui na RodMotors, Fábio tá arrebentando e tem três lojas, não é isso? Três lojas, aqui a Avenida Bassites 5050, Avenida Mirassolândia 1300 e lá em Mirassol. E o telefone daqui, dessa loja? 499-4600. Não tem desculpa, são três lojas pra você correr atrás. Corre pra cá. Vem pra Yamaha.